Salve, salve, rapaziada! Bom dia! Ó, esse é o meu primeiro vídeo do canal, vai começar de uma forma diferente. Hoje é sábado, dia 15, se eu não me engano, às 6h26 da manhã. Hoje eu vou estar viajando a quase 100km e eu vou de moto. Essa vai ser uma experiência um pouco diferente, porque geralmente eu viajo pra lugares um pouco mais perto. E hoje eu tirei pra ir pra um lugar um pouco mais longe, porque eu vou estar indo pra um lugar onde meu tio tem, fora da cidade. E eu vou estar indo de moto e vou tentar estar acompanhando isso pra vocês, tá trazendo isso pra vocês, beleza? Eu vou mostrar a minha... a... como é o nome? A máquina, né? A câmera que eu vou estar levando pra estar acompanhando a viagem, tudo certinho, de forma segura. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é uma GoPro. Essa GoPro é uma emprestada de um amigo meu, eu pedi emprestada pra fazer essa... essa viagem. E eu tenho também o suporte. Então eu vou colocar o suporte aqui no peito. E eu vou estar acompanhando a viagem até lá pra estar trazendo pra vocês, beleza? Eu também vou estar levando a minha mochila, com alguns utensílios básicos. Eu vou levar também a minha máquina pra poder estar batendo umas fotos lá, umas fotos lá. E tentando fazer edição dos vídeos pra fazer alguns vídeos pro Instagram também. E... O vídeo pro YouTube também, que eu tô pensando em fazer mais dois lá. De algumas experiências lá. Beleza? Então a gente vai estar junto aí, essa semana, esse final de semana. Eu retorno no domingo. Domingo à tarde, de preferência. Porque na segunda-feira eu trabalho. Então eu não... Como eu também tô sem funcionário. Tá de férias o funcionário. Então eu preciso estar aqui no domingo à tarde pra segunda-feira pela manhã. Eu tô indo abrir a academia. Beleza? Então, no mais. Já comi aqui. Tomei um café. Tô aguardando só. Algumas notícias aqui pra poder eu descer pra lá. Beleza? Então a gente vai se vendo aí, acompanhando. Vou tentar fazer algumas paradas aqui pra lá. Tá mostrando pra vocês um pouco da viagem. E mais tarde eu mostro, né? Na hora que eu chegar. Beleza? Valeu, valeu. Tamo junto. Bom, rapaziada. Tô pronto. Gopó instalada. Botei essa borrachinha aqui porque... O pino acabou quebrando. Só pra dar uma segurada. Só pra dar uma segurada. E vamos pegar a estrada. Logo mais eu vou estar ligando. Vou deixar pra ligar quando saiu da cidade. Pra poder pegar bem a vista. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, irmão. Tchau. 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 Saí de lá depois, cheguei primeiro, que onda é essa? Isso que eu quero saber Tá lá pra cada um, tá vindo aí, ó Vou botar a bichinha pra andar, né? Oxe, aqui, dá aloe Chegamos Logo mais eu falo com vocês Aí, rapaziada, vou mostrar pra vocês como é aqui Aqui é massa Demais, aqui é muito top Ó, área de piscina Tem o campo lá atrás Vou mostrar melhor Aí, ó Área de piscina Tem o campo lá atrás Muito top Muito, muito, muito top Tchau Tchau Tchau